Dona Elza? Dona Elza? Oi Paulinho, tudo bem? Nossa, como você está grande, quanto tempo faz que eu não te vejo, né? Tudo bem, faz tempo mesmo, hein, Dona Elza? Está tudo bem com a senhora? Está precisando de ajuda com alguma coisa? Ah, então, né, meu filho? A situação está difícil, né? Estou procurando umas latinhas, catando umas latinhas na rua para vender, para ver se dá para comprar alguma coisinha, comer, porque não tem dinheiro para nada mais, né? Nossa, Dona Elza, sério? Mas a senhora não trabalha fazendo umas faxinas, limpando umas casas? Não está trabalhando mais com isso, não? Ah, então, né, eu trabalhava, fazia faxina com o pessoal, mas hoje, meu filho, eu procuro, procuro. Eu acho que ninguém tem dinheiro nem para pagar faxina, mas não, ninguém quer, ninguém pega para trabalhar, não. Nossa, Dona Elza, sério? Olha, então, foi coisa de Deus eu estar passando aqui ver a senhora, porque eu estou precisando de alguém lá em casa para ajudar a gente, alguém para fazer a limpeza da casa, talvez fazer um almocinho, alguma coisa assim, porque a Tamara operou e tem as crianças e ela está trabalhando também agora, não sei se você sabe, a Tamara está gravando música, fazendo uns negócios legais lá e ela está sem tempo. A senhora não está disposta, não quer ir trabalhar lá em casa, não, fazer isso? Nossa, você quer mesmo? Está precisando? Nossa, mas foi Deus mesmo, porque, nossa, eu preciso muito. Se você me arrumar, eu morro. Ah, então está combinado. Então, eu espero a senhora amanhã cedo já, pode começar. Ih, mas amanhã já? Pior que amanhã cedo, eu já tenho compromisso, amanhã cedo eu não posso. Ué, então, mas quando que a senhora pode, então? Amanhã é quarta-feira. A senhora quer começar na quinta, então? Então, para falar a verdade para você, porque eu não gosto de enrolação, sabe? Mas para falar a verdade para você, essa semana eu estou meio enrolada. Então, de repente, eu marco você e dá errado. Não pode ser a semana que vem, segunda-feira já? E se você pudesse, lógico, se você puder, assim, uns 200, 300 reais, não dá para você me adiantar e já dá para mim hoje, não? Ah, só na segunda-feira? Não. Tá, pode ser. Eu conheço a senhora desde pequeno, né? A senhora é como se fosse da família, né? Eu era vizinha da minha mãe. Não, tudo bem. Eu adianto para a senhora já uns 200 reais, então. E aí fica combinado assim na segunda-feira, tá? Ah, então tá bom. Segunda-feira eu vou lá, filho. Obrigado, viu, filho? Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? Amor, o que você está mexendo aí? Deixa que eu faço para você. Amor, eu estava com fome. Eu precisava fazer alguma coisa para mim comer. Amor, você precisa fazer repouso. Você não sabe disso? Eu sei. O médico já falou. Mas, ó, as coisas vão melhorar agora. Por quê? Você lembra que eu comentei para você que tinha uma amiga da minha mãe que olhava a gente quando era criança, eu e meu irmão? A dona Elza? Não sei se vai lembrar dela. Enfim, encontrei ela, coitada. Estava juntando latinha, mexendo no lixo. Eu comecei a conversar com ela. Ela sempre trabalhou cuidando de criança, fazendo faxina e tudo mais. O que que acontece? Ela falou que não está trabalhando, por isso que ela está pegando latinha. E a gente está precisando de alguém aqui em casa. Aí eu já chamei ela para começar a trabalhar para a gente e aí ela te ajuda. Ai, sério? Que bom. Mas ela já vem amanhã? Não, amanhã não. Ela falou que não pode começar amanhã. Nossa, mas que pena. Então ela vai começar na quinta, né? Não, na verdade, ela falou que tinha uns compromissos na semana e se podia começar na segunda-feira. Mas eu não estou entendendo. Você falou que ela estava pegando latinha e tem compromisso durante a semana. Amor, não estou entendendo essa história. Amor, sei lá. Um compromisso. Ela falou que tinha um compromisso, coitada. Pegando latinha, eu fiquei com uma dó dela. Ela até pediu para mim um adiantamento, né? Então... Mas... É, aí eu adiantei para ela. Mas ela não trabalhou. Ah, só 200 reais. Eu conheço a Dona Elza desde criança. Adiantei para ela. Mas, ó, segunda-feira eu tenho certeza vai dar tudo certo. Ela vai estar aqui e vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, se você conhece e sabe que ela é de confiança, é porque está muito estranho. Ela catando latinha, você oferece emprego. Não, não, não. Fica tranquilo. E ela ainda já pediu adiantamento. Eu conheço a Dona Elza. A Dona Elza é uma pessoa maravilhosa. Você vai gostar. Sinta lá e pode deixar que eu levo para você, tá bom? Tá, tá bom. Vai lá, vai lá descansar, que você precisa descansar, hein? Você é uma boa até a Dona Elza aqui, viu? Bom, Dona Elza, agora a senhora já viu como que é a casa, o que precisa ser feito. A senhora viu que fica lá atrás, né, os produtos de limpeza? Eu queria que a senhora já começasse lavando o banheiro. Ah, mas o Paulino falou para a senhora que eu tenho bico de papagaio? Eu não dou conta de lavar banheiro. Ele falou que era para ajudar a senhora. Eu vou fazer um cafezinho para a senhora, porque ele falou que era para mim fazer as coisas para a senhora comer. Não, tudo bem. Posso fazer um cafezinho para a senhora? Pode, pode ser. Então eu vou fazer um cafezinho. Depois a gente vê outra coisa para a senhora fazer. Tá bom, vou fazer o cafezinho. Mãe, renovar o banheiro era o que mais precisa. Mas enfim, né? Tá bom, pelo menos fazer o café. Ô, Dona Tamara, vem tomar café, eu estou terminando de passar. Ai, Dona Elza, que bom, já está bom o cafezinho aí. Quero ver como que é o café da senhora experimentar. A senhora faz o café docinho? Ah, café eu faço gostoso, hein? Ai, põe aqui um pouquinho para mim. Pode pôr assim mesmo? Ai, tá bom, tá bom. Só um pouquinho mesmo. Só isso? Só isso mesmo. Aproveitar agora que a senhora já passou o cafezinho aqui. Hum, muito bom. Uma delícia. É, se a senhora puder ir passar um pano na casa, sabe? Tirar o pó também. Porque aqui tem bastante pó, assim, nos móveis. Como eu estou com a cirurgia, eu nem mostrei, né? As roupas assim, ó. Eu não posso ficar levantando o braço, nem nada. E se a senhora puder já ir passando o pano, fica lá atrás. Onde eu mostrei para a senhora os produtos de limpeza mesmo. Então, mas como eu falei para a senhora, eu não posso limpar a casa, sabe? Ficar fazendo, assim, ó. Por causa do meu bico de papagaio, minhas costas doem demais. Ué, mas o Paulo contratou a senhora para fazer o que aqui, então? Porque eu não estou conseguindo entender. Então, ele pediu para mim fazer companhia para a senhora, fazer alguma coisa para a senhora comer. Entendeu? Foi isso que ele falou. Inclusive, eu até esqueci de falar para ele. Hoje eu tenho compromisso. Eu já terminei de passar esse cafezinho para a senhora. E já estou indo embora, porque eu tenho compromisso. A senhora acabou de chegar? Então, mas eu tenho compromisso. Bom, eu não sei como que vocês fizeram o acordo, né? Então, tá bom, então, né? Se a senhora tem compromisso, a hora que o Paulo chegar, eu converso com ele e falo para ele, então. E aí ele entra em contato com a senhora, qualquer coisa. Então, depois você vem com ele direitinho, tá? Eu estou vendo na cara da senhora que a senhora não está gostando, né? Mas esse negócio de limpar a casa, lavar banheiro, essas coisas, não é muito comigo, sabe? E aí se a senhora não estiver gostando, eu... A senhora fala para ele, depois para ele só mandar o resto do dinheiro para mim, porque ele me deu só 200 reais, aí fica pelo dia de hoje. Mas 200 reais é o dia da senhora e o Paulo tinha me passado, que tinha contratado a senhora para passar um mês aqui. Ele tinha acertado um salário mensal. Não era para pagar o dia. E a senhora acabou de chegar, faz o quê? Uns 40 minutos que a senhora está aqui dentro de casa, só passou o café? Então, dona Tamara, eu vim para fazer companhia para a senhora, né? Aí está certo, faz pouco tempo, mas apareceu outro serviço para mim lá e eu recusei, vim para cá. Agora eu acabei perdendo meu dia de serviço, né? E meu dia de serviço costuma ser de 300, 450 e ele só me deu 200. Então está faltando o resto, aí depois a senhora fala para me levar, tá bom? Porque eu já perdi o outro serviço de hoje. Ah, tá bom então. Eu falo para o Paulo, tá? Para que ele chegar e eu converso com ele, então. Então tá bom, aí eu já vou indo, tá? Tá bom. Senão eu perco meu compromisso lá. Tá bom, vai lá, dona Elsa. Tchau, dona Tamara. Tchau. Amor, e aí gata, beleza? Cadê a dona Elsa, ela está ainda aí? Ah, tá. Ficou aqui dentro de casa nem 40 minutos. Vem aqui, que eu queria conversar com você. Meu, você precisa me explicar. O que você acordou com ela? Poxa, mas que estranho. Ué, eu fechei com ela para ela vir fazer a limpeza da casa, cuidar da casa e fazer também talvez comida para você, alguma coisa que você precisasse. Por que ela falou? E por que ela já foi embora? É, eu acho que você não conversou muito bem com ela não. A mulher, amor, ela não quer trabalhar não. Arrumou desculpa para tudo. Não pode lavar o banheiro, porque tem bico de papagaio, não sei lá do que. Não pode passar pano, não pode tirar pó. Falou que vem aqui para passar um café, que eu estava exigindo muito e que o dia dela é 200, 300 reais. E ela tinha um compromisso. Sabe quanto tempo ela ficou aqui? Ué, amor, quanto tempo ela ficou aqui? Eu não estou entendendo mais nada. Aí ela foi embora? Ela ficou brava ainda? Paula, ela ficou 40 minutos aqui. Ela passou o café. É, a louça está lá, se você olhar. Nem a louça ela lavou. Diz que eu estava exigindo demais dela, que ela não veio para ficar limpando casa, que ela ia cobrar o dia e que não estava bom para ela, para mim, que ela viu na minha cara que eu não estava gostando. Porque é claro, uai, ela veio aqui e nem passa pano no chão, já reclamou do banheiro. Eu falei, beleza, tem problema, então o Paulo talvez devia saber. Agora nem passa pano, nem tira pó, nem nada. Ela não faz nada, Paulo, pelo amor de Deus. Aquela mulher, ela não quer trabalhar. E ainda vem me falar que o dia dela... Ah, Flo, você chegou a cobrar 400 reais o dia dela? Você me disse que a mulher estava catando latinha, agora ela me fala que cobra 400 reais o dia dela? Bicho, pior que você falando isso para mim. Você acredita que eu falei hoje com a minha mãe? Falei que tinha contratado ela. Minha mãe falou assim, você vai ter dor de cabeça. Porque ela tem essa vida, porque ela merece, ela não gosta de trabalhar. Porque a bicha é vagabundona. Minha mãe já tinha falado para mim. E ainda eu quebrava com a minha mãe. Falei, mãe, para falar isso. Dona Elza, cuidava de mim com a criança. Cuidava nada. Você era, brincava, era no quintal. Você que olhava as crianças da... Bom, enfim. Agora faz todo sentido. Tem pessoa que, infelizmente, está nessa vida, mas nem porque merece. É porque quer, né? Olha, uma coisa eu sei. Se ela está nessa vida, é porque ela quer. Paulo, não tem condição. Entra em contradição as coisas. Porque ela cata latinha na rua, mas passar um pano no chão, ela não dá conta. Ela arrumou desculpa para tudo e ainda vem querer cobrar. Ela é uma safada sem vergonha. Porque ela não consegue ganhar 400 reais o dia em lugar nenhum. Não existe quem paga esse valor. E ela quer passar a perna em você. Ela já me avisou e pediu para você transferir o restante para ela. E disse que não volta mais aqui. Ou seja, por 40 minutos para ela passar um café, chega a dizer, uma piada. Ela cobrou 400 reais. Eu quero que você resolva. Porque eu acho que nem os 200 ela deveria ter recebido. Mas enfim, vamos levar da seguinte forma. Você ajudou, abençoou a vida dela com 200 reais. Mas não deposita mais nada e eu não quero mais ela aqui dentro de casa. Porque ter alguém que vai me dar mais dor de cabeça do que me ajudar, eu prefiro ficar sozinha. Não, você está certa. É verdade. Infelizmente tem pessoas assim que estão na situação porque quer, né? Não é nem porque merece ou porque positiva. Mas tudo bem, vamos fazer assim. E agora eu vou pensar direito antes de colocar qualquer pessoa dentro de casa, tá? E pode deixar que eu vou lavar a louça para você, tá bom? Tá bom. Vamos lá, amor. Obrigada, viu? Ai, é triste isso, viu? Mas às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas as próprias pessoas não querem ser ajudadas. Não tem muito o que fazer.